Oi pessoal, estou trazendo para vocês um desenho muito ruim, mas tá bom, tá bom, é, tá muito bom. E dê um like, viu? Vocês deixaram. É, deixa um like. Aí hoje eu vou fazer uma coisa que ninguém nunca fez. Pronto. Ninguém nunca fez isso. Aí, eu vou fazer uma coisa que eu vou fazer nessa parte aqui. Eu só vou apagar esse negócio aqui, que é muito difícil. Pronto. Aí, eu vou fazer coisas malucas. Super maluca. Aí, eita, cara. Então, as eu te pego e coloco. Eu pego, coloco. É um arco. Isso daí é um arco. Com asas. Isso não parece nada com arco. Quer dizer, parece um pouquinho mais. Mas ainda não está bom. Nós temos que fazer mais coisas. Aqui. Aí, nós pegamos, não sei. Já que é coisas malucas, bora pegar vermelho. Porque esse aplicativo é super ruim. Para fazer lá os negócios. Para pintar. É horrível. Mas está tudo bem. Está top. Aí, ainda não está tão top. Mas está tudo bem. Ninguém fala nada. Ninguém. Aí, vamos lá. De novo. Aí, nós vamos dar um tempinho. Porque eu tenho que raciocinar sobre a vida. Só que não. Eu só quero dar um tempinho. Tá bom. Vamos continuar. Eu. O arco-íris. Quer dizer. Meu Deus. Foi um arco-íris. O arco. Um arco-íris. Arco-íris. Piada interna. É. É. Acabou de cair uma meia aqui. É. Minha. É. É. Vou pegar aqui. É. Vem. Pronto. 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 Vamos fazer. Aqui uma bola. Aí a gente pinta. Perfeito. Não estou perfeito assim. Mas é uma bola de fogo. É. Aí. Nós. Nós. Vamos fazer. Uma coisa bem top. Que eu vou ver aqui no meu quarto. Um. Já sei. Uma espada. Ali. E. Uma katana. Que eu estou vendo ali. Íris. Um. Já sei. Eu tive uma ideia. Pronto. 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 Aqui. Agora tem a calça do Homem de Ferro. Como vocês estão vendo. Aí. Pronto. Perfeito. Aí. 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 Aqui vai ser aquelas botas do Homem de Ferro. Que provavelmente eu errei a cor. Eu pego aqui. E ele está voando. Ele está voando. Esse daí é um dos vídeos mais imaginativos. Imaginativos. É. 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 É tão bom. Pronto. O fogo está horrível. Mas está tudo. Aí. É. É só isso. Memo. De boa ideia. Calma. Já sei. Como é que é o nome mesmo. Já sei. Vem. Você tem gosteira no corpo? Me mostra onde. Onde que gosta. Onde está voando. Você viu a comida. É mais. A gente vê. Ah. Super Sayajin. Sabe o que ele pensa? Psss. 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 O que a gente faz? Hum. O que será que eu faço mesmo? Eu já fiz o arco. Íris. Arco-íris. É o arco. Ó. O nome é arco. É um arco. Só que ele é íris. Tipo. Ele tem asas. E tem uma flecha supersônica. Então eu pensei. Arco-íris. Tá. Aí vamos continuar. Tipo. Hum. E agora? O que a gente faz? Já sei. Eu vou tentar, viu? Pronto. Pronto. É o cara. É. É o Steve. Vou fazer aqui o Steve. Calma. A estrela não era branca? Não. É. Porque o novo Steve tem a brusa preta aí. Ah. Eu vou deixar assim. Igualzinho. Quer dizer. Bem igualzinho ao Homem de Ferro. Vai ser praticamente o Homem de Ferro. Nós continuamos. Que perfeito. 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 Pronto. 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 E vocês tirarem todo o sistema de contos da ventilação, do ar-condicionado e reformarem todos eles. Então, para ser bem clara, a gente pode botar a linha aqui e sair da casa de irmã, mas ainda temos que arrumar esse problema. Isso aqui é só tem coragem. Exatamente. Sabe, isso é uma droga. Eu não me esperava uma resposta melhor. No fundo, eu sabia que essa limpeza não ia ser suficiente. Vocês ganharam tempo, mas com o nível que esses bolos chegaram, eu não hesitaria mais e continuaria a cuidar disso mais rápido que você. Pronto. Perfeito. Pronto. Eu sou o novo homem de ferro. Não é mais o Peter Pa... Eu já ia falando. Aí nós... Não sei. Deixa eu pensar em alguma coisa aqui no meu quarto. Hum... Não, eu já fiz... Não... Hum... Deixa eu ver... Não sei. Já sei. Não sei se isso vai dar certo. Não. Hum... Já sei. Não sei o que eu faço, mas... Eu pego... Pego aqui... Aqui. Isso daqui é um O. É um O. Oi. Pronto. Perfeito. Aí eu... Pronto. Não sou isso mesmo. Pessoal, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Valeu. Fui. Tchau. 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 Tchau.